Arma de fogo, drogas, munição, dinheiro e diversos materiais ilícitos. Não foi na Ucrânia, nem na Rússia, nem nas grandes capitais. É, tudo isso foi apreendido durante uma operação da Polícia Militar, sabe onde? Na pacata cidade de Freino Acenso. Aqui no leste de Minas, a ação foi desencadeada por meio de várias denúncias. Olha a importância aí das denúncias, relatando movimentações esquisitas aí, né? O que deu a entender a polícia que seria a movimentação do tráfico de entorpecentes próximas às margens do rio Soaçu e Grande, que corta ali a região, né? Corta Matias Lobato, Freino Acenso, é bem divisa. Cinco pessoas suspeitas de diversos crimes cometidos na região foram apreendidas. Deve ter menor no meio, né? Porque se foram apreendidas, deve ser menor. Deve ser menor. Porque adulto, ele é preso, conduzido. Quando fala apreendido, já deve ser menor. Quer ver a reportagem, está aqui, pode balançar. O comando da operação monitorava o grupo de longe. A PM recebeu denúncias de que eles são os criminosos que disputam o controle pelo tráfico de drogas na cidade. O que eles não sabiam é que as equipes Roca, Tático Móvel e Pegasus foram acionadas simultaneamente. Um dos suspeitos tentou fugir pulando vários muros. Ele até deixou cair uma pochete contendo drogas e munições. Ele é um dos principais suspeitos de comandar a organização criminosa que atua no crime lá na cidade de Frei Inocêncio. A ajuda vinda do céu ajudou a prender esse homem, dando a posição dele lá em terra. Os militares conseguiram efetuar a prisão dele e de mais três suspeitos. Também, um adolescente foi apreendido por cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Nós recebemos aqui algumas informações de moradores que indivíduos estariam armados aqui nesse local e fazendo comércio de drogas. Então, nós nos aproximamos, eles fugiram do local inicialmente. Depois montamos uma operação e ficamos em um outro local longe daqui monitorando a movimentação de drogas. Eles retornaram, retomaram a movimentação de drogas e deu para ver que realmente eles estavam armados. Os suspeitos usavam as margens do rio Suaçuí Grande, no bairro Baixada, em Frei Inocêncio, para esconder os entorpecentes. Juntos, os cães de faro Perla e Apolo encontraram 101 pedras de crack, 99 buchas de maconha, 4 celulares, um revólver calibre .38 com numeração raspada e 385 reais em dinheiro. Tudo foi apreendido e os cinco encaminhados para a delegacia de governador Valadares. Contra a organização criminosa desarticulada na tarde dessa quarta-feira, a polícia investiga a participação nos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios na região de Frei Inocêncio. A gente tem feito operações aqui por causa de alguns homicídios que têm acontecido, né? Então, a gente tem feito tanto desse lado do bairro quanto do outro lado. Diversas pessoas já foram presas, várias armas de fogo apreendidas, muita droga apreendida. Então, esse é o trabalho da polícia militar, é prender essas pessoas que estão em conflito com a lei e trazer a paz para a população que tanto precisa. Segundo o registro policial, a quadrilha de criminosos comandava o tráfico de drogas em Frei Inocêncio e região. A polícia descobriu que uma mulher monitorava o patrulhamento no bairro Baixada. Ela foi flagrada avisando o grupo que a viatura ia passar pela rua Pernambuco. Eles correram para uma mata. Ao deixar o local, os suspeitos retornavam à comercialização dos entorpecentes. Ela também foi presa. Sim, esse é o local de homicídios deles, né? Eles ficam aqui fazendo a traficância, né? Fazendo armados, exibindo armas aí para intimidar a população para que não denuncie. Então, a gente tem feito essas operações aqui justamente para isso. Tenente André é grande amigo nosso. Recentemente ele esteve em Amorés. Várias eram as ocorrências que a gente colocava aqui e que ele estava comandando, né? As ações. E agora ele está em Frei Inocêncio. É o que ele disse, né? Não vai tolerar... Tem essa fala dele, não tem em Jarão? Ele falando que não vai tolerar essas ações. Quer dizer, Frei Inocêncio, a cidade próxima aqui do leste de Minas, ela é cortada por uma rodovia importante, que é a 116, na rodovia Santos Dumont, que a gente chama carinhosamente de Rio Bahia. Era o nome clássico dela, né? Até um dia desse aí, aí trocaram o nome para a rodovia Santos Dumont. Essa Rio Bahia, que corta Frei Inocêncio, que hipoteticamente traz progresso para a cidade, naturalmente, onde caminhoneiros vão passar aí, fazer o pé-noite, vão usar ali restaurantes, lanchonetes, hotéis, pousadas. Vão, de certo modo, movimentar a economia desse local. Um local notadamente conhecido no Brasil pela produção aí da carne de sol, né? Sempre que passa lá as pessoas pedem carne de sol. Tem muita coisa boa aí, né? Linguiça boa na região. Mas esse progresso que a estrada traz, juntamente com ele, traz também essa tragédia aí, ó. Porque é um lugar oportuno por onde pode circular, então, esse trem ruim aí, ó. Armamento ilegal, drogas de todos os tipos. E isso facilita que as pessoas fiquem nessa vida ruim aí, né? Que a gente não pode ficar criticando, porque cada qual escolhe a vida que quer levar, né? Eu escolhi a minha, as pessoas que apareceram na reportagem escolheram a vida delas, né? E cada vez que passa, é menor, é mais baixa a faixa etária daqueles que se aventuram nessa vida aí, ó. Que uma vez dá certo, duas vezes dá certo. E como eu falava no Cidade Alerta, uma hora vai dar pau. Uma hora vai dar pau e vai aparecer aqui, ó. Aí vai ter que responder, ah, mas é menor. Ele concorre só ao crime, à capitulação que vai dizer que é um crime análogo, comparado, né? Não é nem um crime. A pena é menor, é uma reprimenda. Vai ficar internado, só três anos. Pois é, mas seu pai e sua mãe não te criou pra isso, né? É, aí aparece aqui, ó. E a polícia não vai parar de trabalhar. Aliás, e se eu conheço bem o Tenente André, que foi recentemente pra freio Inocenso, ele é cooperante. Ele vai partir pra cima, sim. É um lugar pacato. E essa terrível droga que era o plano de fundo dessa violência descabida em grandes centros, passou a frequentar também as cidades de porte menor, né? Ah, a droga já tá na zona rural. O lugar que a gente falava, eu vou aposentar, igual o Tomás falou que ontem não é o vivo dele. Vou aposentar com 100 anos, né, Lamoni? Vou comprar um sítio pra morar, pra ficar de forma pacata. Não tem esse lugar mais não, gente. Acabou. Acabou a perturbação. E quando vai o helicóptero, os cães, é porque o trem lá tá começando a pipocar, né? Bom trabalho da polícia aí. Forte abraço ao povo querido de freio Inocenso, né? Esse povo ordeiro. É isso aí. A polícia vai tirando de circulação e a população vai comemorando, né? E a gente lamenta noticiar isso aqui, né? Que tristeza, né? Olha o tanto de coisa. Olha o tanto de coisa. Tem celular no meio, né, Jarão? Olha lá. Tem tudo. Ah, mano. É o kit do mal completo. Olha a nota de 200 lá, Jarão. A cédula. A cédula de 200 só peguei no dia que ela foi lançada. E usei uma aqui, ó. Como diria o Edir, seu pai? Foi só cinematograficamente. É, nunca mais peguei numa nota dessa. Mas tá lá, ó. É, aí tem negócio de cartão de crédito. Pelo amor de Deus.